A calculadora do seu smartphone parou de funcionar, não está funcionando mais, não entra de maneira nenhuma. Nesse vídeo eu vou estar tentando trazer a possível solução para você. O que você tem que fazer? Apenas você vem aqui em configurações, lembrando que apenas eu estou tentando ajudar, aplicativos, e vai procurar aqui por calculadora. Você vai lá na letra C, está aqui ó, calculadora. Você vem aqui ó, em armazenamento, e vem aqui ó, limpar dados. Limpar os dados aí, beleza? Aí você volta, e vem aqui ó, força parada, e força interrupção. Beleza, você fez esse processo aqui, pode voltar lá e abrir a sua calculadora novamente. E pode ser que volta a funcionar normalmente igual estava, beleza? Isso pode ser um defeitinho, um bugging, que acontece às vezes. Mas lembrando que apenas eu estou tentando me ajudar, pode ser que não funcione para todos, beleza? É por esse motivo que eu te peço para você comentar abaixo desse vídeo aí, caso deu certo para você. Não custa nada você comentar, beleza? Se deu certo, comenta, se não deu, comenta também. Beleza? Vou finalizar o vídeo aqui, e até o próximo vídeo.